Velejadores, navegadores, marinheiros, pilotos de lancha, amantes da náutica, simpatizantes da náutica, estou aqui para convidar vocês para o primeiro curso de elétrica náutica do Rio de Janeiro. O curso vai acontecer dia 17, dia 18 de dezembro de 2017 na cidade do Rio de Janeiro. Antes de eu começar a falar do curso, eu quero me apresentar. Meu nome é Fábio Mariano, eu sou presidente do IBCN, Instituto Brasileiro de Estas Náuticas. Esse curso vai acontecer sábado e domingo, das 9 às 18 horas, no sábado e no domingo, das 9 às 16 horas. É um curso que é teórico e prático. No sábado nós teremos toda a parte teórica e no domingo nós temos toda a parte prática. Como é que vai funcionar o curso? Quando você chegar no dia lá no curso, você vai receber primeiramente uma apostila. Essa apostila aqui tem toda a base teórica para você entender, para você pesquisar a questão da elétrica. Você vai poder levar para o barco, levar para casa e poder consultar sem tiver alguma dúvida. Logo após receber a apostila, você vai receber um multímetro, um equipamento fundamental para quem vai dar manutenção em barco. Aqui você conhece a corrente do barco, conhece as falhas do sistema elétrico através desse multímetro. Vai receber também um ferro de solda, que é fundamental para a montagem do painel. O que eu falei em painel? Num domingo nós vamos montar um painel, um painel prático, que é o controlador do barco. Nesse painel nós vamos aprender a botar bomba de porão, placa solar, luz de navegação. Então a gente vai aprender a fazer tudo no barco. Aí me perguntam assim, professor, eu fiz o curso com o IBCN, eu posso trabalhar? Eu digo, claro que pode, é só se aperfeiçoar, é só ir para dentro, é só participar. Professor, eu não quero trabalhar, eu já tenho minha profissão, eu quero apenas fazer a manutenção do meu barco, eu vou ter condições. Vai ter todas as condições necessárias. O aluno tem que se empenhar também. Professor, acabei o curso e agora? No final do curso você vai receber um certificado, vai constar o seu nome, 16 horas de curso, atrás do certificado você tem toda a programação, onde você vai poder apresentar na sua empresa, vai poder se apresentar lá no Clube Náutico, vai poder enquadrar e botar em casa, botar no escritório, como o certificado que vocês fizeram com validade do IBCN. Queria agradecer a vocês por ver o nosso vídeo, mas antes de eu me despedir, eu queria convidar vocês para visitar a nossa casa, visitar o nosso site, ibcn.org.br. E lá no nosso site a gente tem um presente para você, você chega lá, se cadastra, faz o seu cadastrinho, eu tenho lá regras de regata, oceanografia, meteorologia, navegação astronômica, o navegar é fácil, pintura de casco, motor de... Toma literatura para você baixar e aprender. Está tudo gratuito, é só chegar e pegar. Queria agradecer mais uma vez por estar conosco aqui e espero vocês todos lá com um cafezinho, coffee break no dia do curso. Tchau, tchau, tchau.